Oi, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem me assiste. Aqui é a professora Fernanda e hoje eu trouxe uma história pra vocês que a gente vai utilizar uma folha de A4 pra fazer, sabe o quê? Dobradura. Quem vem comigo? O nome dessa história é a folhinha que queria virar um barquinho. Era uma vez uma menina que estava brincando lá no parquinho perto da sua casa quando de repente ela se deparou com uma folha. Ela olhou, olhou, pensou. De repente ela ouviu um sussurro. Ela pegou e deixou bem pertinho do seu ouvido. Escutou a folhinha falando. Menina, menina, eu gostaria tanto de virar um barquinho. Você pode me ajudar? Ah, ela, muito, na verdade com medo, porque ela nunca viu uma folha falar. Ela olhou, pensou e disse. Bom, eu vou te ajudar, folhinha, mas eu não sou tão boa assim com dobraduras. Mas eu posso tentar, tudo bem? E a folhinha ficou muito feliz porque ela criou uma esperança de que ela finalmente iria virar um barquinho. Então, a menina pegou a folha, dobrou pontinha com pontinha e a transformou numa cabaninha. Ela disse, olha folhinha, de repente você pode virar uma cabaninha e a gente pode brincar nela, a gente pode acampar no meio da floresta. O que você acha? A folhinha, meio decepcionada, olhou para a menina e disse, não, por favor, eu quero ser um barquinho. Então, a menina dobrou mais uma vez, pontinha com pontinha, observou e disse para a folhinha, folhinha, de repente você pode ser um livrinho, um livrinho de histórias, de descobertas, de aventura. O que você acha? A folhinha, mais uma vez, não, menina, eu quero ser um barquinho. Então, ela abriu, virou de um lado, de outro, fez mais uma dobra, mais outra dobra. Ela ficou entusiasmada porque ela achou que, de repente, a folhinha ia querer virar uma casinha, ia mudar de ideia. Então, folhinha, o que você acha de virar uma casinha? A gente pode brincar de tantas coisas dentro dela. Poxa, menina, eu já falei para você, eu quero ser um barquinho, por favor, me ajuda. A menina, meio cansada, olhou novamente, fez mais uma dobra para cima, virou, dobrou mais uma vez para cima, observou e... Já sei! Podemos ser soldados! O que você acha, folhinha? Poxa vida, menina, eu quero ser um barco, eu não quero ser soldado e muito menos um chapéu. Então, a menina dobrou essa parte para dentro, a outra parte para fora, mais uma dobradinha aqui, outra ali. Virou de cabeça para baixo, abriu e disse... Ai, essa dobradura toda me deixou com uma fome. De repente, a gente pode comer pipoca. O que você acha, folhinha? Ai, não, eu acho que eu vou desistir. Você não me transforma em barquinho de jeito nenhum. Então, a menina pensou mais um pouquinho. Dobrou mais uma vez. Mais outra vez. Virou. Dobrou mais uma vez. Que tal a gente tomar um refresco, um suco de uva? Eu adoro o suco de uva. Você pode ser um copinho, uma xicrinha. Pode ser, por favor. Então, a folhinha, muito cansada e triste, pensou... Poxa, menina, eu vou te dar só mais uma chance. Porque eu não aguento mais. Eu quero ser um barquinho. Então, a menina... Virou para um lado. Virou para o outro. Mas, folhinha, só se for uma mágica. Só se eu fizer mágica para você se transformar num barquinho. Talvez o meu truque funcione. Sim, sim, salabinho. Será que depois dessa mágica, a menina conseguiu fazer com que a folhinha virasse um barquinho? Vamos descobrir junto com ela? Ela segurou de um lado. Segurou do outro lado. E... Uau! Olha só! Ela conseguiu transformar realmente um barquinho. A folhinha ficou tão feliz. Tão feliz que elas se tornaram melhores amigas. Depois dessa transformação, sabe onde elas foram brincar? Lá no mar. Lá no oceano. Porque ela queria ver as baleias, os golfinhos e até procurar sereias. E elas viveram felizes para sempre. E aí? Gostaram dessa história? Mas esse foi o final da minha história. Eu quero saber o final da sua história. Depois que ela se transformou em barquinho. O que será que aconteceu? Será que você pode criar uma nova história? Se você quiser, peça para o adulto escrever sua história, se você ainda não sabe escrever. Ou então, gravar um vídeo para a gente. E também, se não quiser fazer nenhum e nem outro, crie na sua imaginação uma nova história. Um novo final. Use a sua criatividade. Combinado? Até a próxima! Tchau, 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 tchau.